15 de outubro, dia dos professores. E pra comemorar essa data tão importante, não só pra nós, professores, mas também pra todo mundo que já teve um professor na vida, nós do YouTube Edu, de canais educacionais da internet, criamos a tag Porquê Professor? Na qual a gente vai responder 10 perguntas sobre a nossa carreira pra que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre nós e também pra empoderar a nossa classe que precisa, sim, de muito apoio. Quando e porquê decidiu ser professor? Honestamente, eu acho que eu sou uma born teacher, uma professora que nasceu professora. Juro pra vocês que uma das minhas brincadeiras favoritas de criança era brincar de aulinha. Então eu brincava com a minha irmã, uma hora ela era professora, outra hora eu era professora. Na escola, eu tinha paixão por escrever no quadro, tanto que eu pedia pra professora, professora, eu posso passar o texto no quadro? Porque eu tinha uma letra bonita, tenho até hoje uma letra bonita pra escrever no quadro. E a professora adorava, porque daí ela podia ficar ali corrigindo prova enquanto eu tava passando o conteúdo no quadro. E aí depois eu tinha que ainda correr atrás do conteúdo e copiar tudo de novo pro meu caderno, mas eu nem me importava com isso, porque eu adorava estar ali na frente da sala, de ter um quadro, de escrever, de apagar. Eu amava isso. E conforme eu fui chegando na adolescência, eu fui descobrindo uma outra paixão, que era a língua inglesa. Foi nessa época que eu comecei a escutar mais músicas internacionais, tentar entender o que aquela letra dizia, e eu achava a coisa mais linda do mundo, alguém falando inglês, e eu queria ser igual, eu queria falar inglês também. Então, eu terminei o ensino médio, eu já tinha certeza de que eu queria fazer letras. E foi aí que eu decidi ser professora. Como foi a sua primeira aula? Bom, a minha primeira aula foi um caos, né? Porque eu dei a minha primeira aula num cursinho de inglês, eu tinha 18 anos, recém-feitos. Eu já tava super nervosa, com vergonha, porque professor não tem como desempenhar mal a sua função, né? Tem uma turma te observando, tu tem que se expor ali. Eu me lembro que eu demorei, eu acho que umas 5 horas, preparando uma aula de 1 hora, e isso aconteceu por muito tempo. Eu demorava muito preparando as minhas aulas, mas a minha primeira aula foi legal, assim, porque os meus alunos foram queridos. E eu me lembro que, naquele momento, eu pensei, nossa, que legal, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. O que você mais ama na profissão? Sem dúvida nenhuma, os alunos. Porque são eles que nos mantêm vivos, nos mantêm motivados a continuar, a buscar dar uma aula melhor. Então, assim, os alunos são a parte fundamental de uma aula pra mim, porque, apesar de eu amar estudar a língua inglesa, ser pesquisadora, que também é o outro lado que eu tenho, eu gosto muito de estar em sala de aula, porque cada aula é diferente, tu não sabe o que vai acontecer naquela aula. Um aluno pode te fazer uma pergunta super interessante, que daqui a pouco tu nem sabe responder, ou então aquele aluno que usa uma estrutura da língua inglesa, que você sabe que foi você que ensinou. Gente, isso é sensacional. Os alunos são a parte mais linda da profissão pra mim. E o que você menos gosta? Sem dúvida, o que eu menos gosto na carreira de um professor é óbvio que é a falta de valorização desse profissional. Quando a gente entra na faculdade, a gente aprende o nosso conteúdo, né? A gente tem aulas de didática, enfim, disciplinas que vão te ajudar a se tornar um profissional melhor na sua área. Mas quando a gente começa a dar aula, a gente se depara com um monte de situações com as quais a gente não sabe lidar muito bem. Porque o professor, numa sala de aula, ele tem que aprender a separar a briga, ele tem que lidar com questões de sexualidade dos alunos, muitas vezes ele tem que enxugar lágrimas, ele tem que confortar. Então o professor tem um papel muito importante na vida de todas as pessoas, de todas as crianças. E aí você para pra ver as notícias, e o que que você vê? Um descaso absurdo com os professores que estão aí nas salas de aula do nosso país. Professora sendo agredida, professora levando cadeirada, soco na cara, professor trabalhando com medo da violência, professor recebendo salário parcelado, isso eu posso falar, porque eu tenho muitos amigos no estado do Rio Grande do Sul, isso não acontece só lá, mas lá eles receberam uma mixaria parcelada depois de trabalhar um mês inteiro, porque o estado está sem verba. Então vamos tirar de quem? Professor, policial, profissional da saúde, essas pessoas que assim não tem tanta importância, eles não vão se importar em receber a metade do salário, que não vai dar nem pra pagar o aluguel. Então essas coisas mexem demais comigo, me entristecem, e é sim um dos motivos que me fizeram sair da sala de aula, eu me formei em letras, porque eu queria estar dentro da sala de aula, na escola pública, eu entrei na faculdade, porque eu queria voltar pra escola pública e mudar, porque eu vim de escola pública, eu pensei, não, eu vou ajudar a mudar a realidade da educação desse país. E aí, quando a gente se vê naquele papel, a gente às vezes toma um banho de água fria, a gente vê que a coisa é muito mais difícil que parece. Mas eu vou mudar de assunto, porque eu não quero que fique um vídeo triste. Já viveu alguma situação engraçada ou constrangedora em sala de aula? Gente, várias, eu já caí dentro da sala de aula, eu já troquei nome de aluno o ano inteiro, tipo, o nome dele era Roger, e eu chamava ele de Arthur o ano inteiro, e eu já tava ficando constrangida de chamar o menino de Arthur. Mas uma situação engraçada que me veio à cabeça agora, foi numa turma de kids, de crianças, né, eram de 6 a 8 anos que eu tava dando aula de inglês, e eu lembro que um dia uma menininha chegou com uma caixinha assim, com um ovinho de codorna pra aula, e ela tava andando com aquela caixinha, eu falei, o que que é isso? Ela, ai, é um trabalho da escola pra eu aprender a cuidar do ovinho, não sei o que, então aquela coisa pra criança ter responsabilidade, saber cuidar do ovinho e tal. Aí ela ficava a aula inteira com aquele ovinho na mão, e eu tava vendo que a guria ia quebrar o ovinho. Daí eu lembro que eu falei assim, fulana, vamos colocar o ovinho aqui, aí eu coloquei naquela prateleirinha do quadro, sabe, daí ele fica aqui quietinho, e não vai ter problema de quebrar. Beleza. E aí, cinco minutos depois, o que que acontece? Chega um coleguinha, bate ali no ovinho sem querer, com o cotovelo, e plof. A minha impressão é que aqueles segundos do ovinho caindo no chão foram assim, uma eternidade, porque ele caiu, aí a turma inteira ficou... Foi uma situação tensa, mas confesso que foi engraçada, depois eu lembro até hoje, aquele momento do ovinho caindo, é uma coisa que eu nunca mais esqueci. Lembra de um momento que te deixou muito feliz? São vários, óbvio, mas eu vou mencionar um especial, porque eu estava ali no meu começo da minha carreira, como professora, dando aula para o ensino médio, segundo ano no ensino médio, e eu me lembro que o assunto era a voz passiva, e eu falei, ó gente, chegou o dia da voz passiva, vamos prestar atenção, e aquela turma estava num silêncio, assim, e eu ensinei a passive voice, in English, não sei o que, e eu me lembro que um aluno, o Marcelo, o Marcelo está cursando odonto agora, maravilhoso, ele falou assim, teacher, eu já fiz vários cursos de inglês, e nunca ninguém me ensinou a voz passiva tão bem, eu quero te agradecer, porque eu finalmente entendi, e aí um outro começou de frescura, bassoura, arrasou, e aí todo mundo começou a aplaudir a minha aula de voz passiva, então esse é um momento que me deixou assim, muito feliz, uma coisa tão simples, mas que fez meu dia. Já pensou em desistir da profissão? Então, depois de toda a minha emoção lá no começo, vocês já podem imaginar que sim, eu já pensei em desistir da minha profissão, principalmente por essa falta de valorização, mas eu acho que eu não desisti da minha profissão, eu acho que eu segui um outro caminho, mas eu continuo naquela área que eu sonhei seguir um dia, eu desisti de dar aula em escola, porque isso não tava mais me fazendo feliz, e aí fui buscar o conhecimento, hoje eu quero desenvolver uma carreira acadêmica, eu pretendo dar aula em faculdade, então eu acho que nessa altura do campeonato, eu não vou mais desistir não, eu nasci pra isso mesmo. Você teve um professor que marcou a sua vida? Tive vários professores que marcaram a minha vida, mas eu vou mencionar um da faculdade, que foi extremamente especial pra minha vida, que é o professor Pedro Teobald, ele era professor de literatura, eu nem seguia literatura, eu seguia linguística, mas ele é um exemplo de professor que ama o que faz, que se prepara, ele ia com todo um plano de aula, tudo escrito, tudo por escrito, e eu me lembro que a gente não tinha tempo nem de respirar, a aula era preenchida por várias atividades, agora a gente vai assistir um pedacinho desse filme, então agora a gente vai discutir, agora vocês vão escrever, era incrível a aula dele, então além de aprender literatura inglesa e americana com ele, eu aprendi a levar muito a sério a preparação das minhas aulas, por que decidiu criar um canal no YouTube? Eu criei meu canal justamente quando eu parei de dar aula, eu morava no Rio Grande do Sul, me mudei pra São Paulo pra fazer o doutorado, e aí eu decidi me dedicar à pesquisa inteiramente, e aí eu não aguentei um ano só pesquisando, no computador, sem contato com pessoas, sem, sei lá, então eu criei meu primeiro vídeo, compartilhando algumas coisas que me ajudaram a aprender inglês sozinha, e sem sair do Brasil, né, vocês podem assistir aqui, vocês vão ver a diferença da minha pessoa, e também da qualidade aqui do canal, pra vocês terem noção, eu nem criei um canal pra isso, eu não pensei, vou montar um canal, eu postei aquele vídeo na minha conta Gmail, que eu já tinha há muito tempo, só que esse vídeo foi muito bem aceito, eu me lembro que uma semana ele teve mais de mil visualizações, e aí aos poucos eu comecei a ver a importância que meu canal tinha na vida das pessoas, porque na verdade no começo eu tinha muita vergonha, eu não queria nem mostrar pra ninguém, assim, que eu tinha um canal, era uma vida secreta que eu tinha dentro da USP, ninguém sabia, porque eu achei que iam me julgar, me dizer que eu era boba por ter um canal, mas aí a cada comentário, a cada resultado, a cada conquista nova, eu fui percebendo o quanto o meu canal, e não só o meu, mas todos os canais educacionais aqui no YouTube, tem um papel muito importante, e eu continuo motivadíssima a continuar o meu canal aqui, então vocês vão ter que me aguentar aqui. Mencione um ou mais canais de professores que você admira. Talvez vocês não saibam, mas há muitos canais de todas as matérias que vocês possam imaginar aqui no YouTube, não só de inglês como o meu, e uma maneira de conhecer esses canais é clicando nessa hashtag que a gente criou, Por que professor? Porque vários professores estão respondendo essa tag também, mas eu vou mencionar alguns aqui que eu gosto muito, a Juju, a matemaniaca, ela tem um canal de matemática maravilhoso aqui no YouTube, a Nath do Historizando, ela tem um canal de história, o Fabris, que tem um canal de física incrível, baita professor o Fabris, eu adoro o Se Liga Nessa História também, o Walter, professor de história, eles usam muito teatro, e recursos visuais, assim, de cinema, muito incrível, assim, pra ensinar história, o professor Noslen, de português, que eu conheci há pouco tempo, e tô fãzaça, ele é muito bom, hiperativo geo, de geografia, redação e gramática zica, com a professora Pamba, enfim, gente, eu sou muito fã de muitos canais aqui, eu ficaria até amanhã mencionando, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição, e aí vocês vão ver todos os professores que responderam essa tag, e vocês podem conhecer mais e mais canais, pra você estudar no YouTube, fora todos os canais de língua inglesa, que vocês sabem, que eu já recomendei em vários vídeos, A Tia do Inglês, Mr. Teacher Paulo, Inglês Winner, Cai Como Uma Luva, Teacher I Have A Question, enfim, são vários canais de inglês aqui, eu tenho certeza que vocês devem conhecer a maioria deles, já que eles devem aparecer relacionados aqui ao meu canal. Bom, então, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre as minhas ideias, eu não pensei que eu fosse chorar nesse vídeo, eu nunca pensei que eu fosse chorar num vídeo, mas eu não vou cortar, porque eu quero expressar esse sentimento também. Aos professores e professoras que estão me assistindo agora, parabéns, feliz dia dos professores, a gente merece, a gente merece respeito, a gente merece reconhecimento, porque a gente é foda. E aos alunos e estudantes que estão me assistindo agora, tira um tempinho do teu dia hoje, seja dia 15 de outubro ou qualquer dia do ano, pra escrever uma mensagem pra aquele professor que te inspirou, aquele professor que te ensinou. Eu tenho certeza que pra você, vai ser uma coisa muito simples, mas pro professor receber essa mensagem, vai ser muito, muito importante, muito especial. See you next video! Bye!